Mais um jogo que nós temos a oportunidade de mostrar que estamos a evoluir enquanto equipa. Jogámos perante os nossos adeptos e no último jogo as coisas não correram como nós queríamos e queremos lutar e jogar pelos nossos adeptos para tentarmos vencer. Espero que seja um bom jogo de futebol e que os nossos adeptos tenham felicidade ao ver a equipa jogar. Jogámos perante. Jogámos perante. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?